Tudo bem com vocês? Estamos aqui no lar temporário onde o Billy estava. Agora o Billy ganhou um lar permanente. A Simone do grupo I Love Pet adotou o animal. Ela que já gosta de animais, tem outros animais. E vai dar uma adoção agora mais responsável para o Billy. Porque ele precisa de um lugar que... Olha aí como ele é donado. Ele precisa de um lar que ele fique agora, se adapte, se acostume para viver mais feliz. A gente agradece o Cid e a família dele por esse lar temporário. E agora, Simone, parabéns. Espero que ele traga muita felicidade para a sua família. Um abraço a todos.